Eu quis comer esta ceia agora Pois vou morrer, já chegou minha hora Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Comei, o pão é meu corpo imolado Por vós, perdão para todo pecado Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai E vai nascer do meu sangue a esperança O amor, a paz, uma nova aliança Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai